Olá, meu irmão Simão, pastor Simão, da igreja... é uma igreja underground, né? Eu não tô lembrado agora o nome. Eu tava vendo aqui, meu irmão, o vídeo que você gravou para mim, o Ismael. O Ismael sou eu, né? Do vídeo A Nova e Triste Geração de Evangelicos. E, meu irmão, eu gostaria de desmistificar algumas coisas que o irmão não compreendeu direito. Primeiro eu quero agradecer pela atenção que o irmão teve em assistir o vídeo e fazer esse comentário em forma de vídeo. Primeiro eu quero que o irmão veja que eu estou também sem camisa, eu tenho tatuagens aqui, ok? Então eu não tenho absolutamente nada contra essa coisa do visual, entendeu? Você tem um barbicha, tem algumas igrejas que não concordam em ter barba, barbicha, enfim. Então eu, particularmente, não tenho nada contra as pessoas que gostam de rock cristão. O irmão gravou o vídeo para mim e no fundo está passando o som do Bride, eu gosto do Bride, entendeu? Então, sou fanzaço do Petra, então eu gosto de som cristão. Apesar que, particularmente, quando eu estou na igreja, eu prefiro muito mais os hinos tradicionais. Mas isso aí porque é um momento devocional, então eu gosto de coisas mais devocionais, coisas mais classes, né? Como hinos tradicionais do inário, do cantor cristão, o som de, sabe, piano. Eu acho que são músicas inspirativas. Mas em relação ao rock cristão, eu não tenho absolutamente nada contra. Eu gosto de rock'n'roll, entendeu? Eu gosto de boa música. E, Varão, tu fala da minha língua. É, a minha língua é bem menor que é do Jenny Simmons do Kiss, cara. Não é tão grande assim, não. Tu fala que eu não estou passando na porta do céu, meu. Depois, mais adiante, você fala também que eu vou cair do cavalo para ser como Paulo. Essa é a parte boa, né? Quem me dera ser como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas, meu irmão, o irmão entendeu tudo errado. Tá entendendo? Então, por isso, assim, eu percebo que o irmão está um pouquinho irado quando grava esse vídeo aí. Mas eu quero dizer, irmão, que eu relevei tudo porque o irmão realmente não entendeu qual é a mensagem desse vídeo. As escrituras, Varão, já nos alertam que nos últimos dias haveria um tempo de apostasia na igreja. Então, o irmão tem que entender que o meu objetivo é editar esse vídeo. E a mensagem não é minha, é a mensagem de uma vivalista brasileira, que é o pastor Paulo Júnior. O meu objetivo é alertar a igreja. É um tipo de alerta que eu preciso. É um tipo de alerta que o irmão precisa, que a juventude também precisa. Muitas vezes nós caímos na nossa fé. Nós pregamos uma coisa com a nossa boca, mas nós não fazemos, nós não somos fiéis a Deus como nós deveríamos ser. Eu não tenho nada contra a alegria. Por exemplo, a parte que aparece o PG. Eu coloquei o PG ali como um exemplo. O PG percebendo que o pessoal não estava se comportando como um cristão deveria se comportar, o PG para para repreender. Então, eu coloco o exemplo do PG como um bom exemplo e não como um mau exemplo. Eu tenho visto muita coisa, Varão, muita coisa esquisita aqui no meu estado mesmo. Uma vez eu participei de uma marcha para Jesus. Eu cheguei lá e o que eu vi foi um cenário bem pior do que qualquer show do mundo. Pessoas bebendo, pessoas fumando e pulando ali naquele meio com camisa evangélica. Jovens se agarrando, sem nenhum compromisso. E nós sabemos, eu e você sabe, que como cristãos nós precisamos fazer diferença. Precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque então você pode ouvir o seu som, você pode ter o seu visual diferente. Mas o comportamento precisa ser de um cristão. E isso não está acontecendo somente em relação às igrejas underground. Não é isso que eu estou falando. O irmão precisa entender isso. Isso está acontecendo em todas as igrejas. Inclusive as igrejas históricas. A igreja que eu faço parte, que é a igreja batista. A igreja assembleia de Deus. Todas as igrejas estão sendo atacadas pela carnalidade. E eu não estou falando do externo. Estou falando de dentro mesmo. É um vídeo de despertamento espiritual. Espero que o irmão tenha entendido. Eu deixo aqui o meu abraço. E o irmão já sabe quem eu sou. Porque eu vou mandar o link desse vídeo pelo meu Facebook. Então, um forte abraço, meu irmão. Vamos ser amigos, ok? Eu já te adicionei. Você não sabia quem eu era. Agora você já está sabendo quem eu sou. E vamos relevar. Deixa isso para lá, ok? Eu amo o irmão incrível Jesus, ok? Um abraço, meu irmão.